A CIDADE NO BRASIL You won't even get the chance I'm the coolest Oh, I see you So you're not darn Not bad for an imposter Do you know who I am? A CIDADE NO BRASIL Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now Before the island blows up with you on it Blows up? Get out of here Find Amy and Taylor Right way Get out of here Find Amy and Taylor Right way Hit 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 Vamos lá! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 One more lap. Tchau. 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 Kreek nunca desiste. Mas como ele conseguiu cumprir toda essa energia? Tem que ser as Esmeraldas Caos. Sim, essa é a razão que eles estavam procurando. Tails? As Esmeraldas Caos não é assim. Eles têm o poder de atrair os outros. Eu posso usar isso para encontrar uma energia. Eu vou cuidar da polícia, enquanto você tenta encontrar um caminho. Encontre o Eggman. Corte! Tem três de vocês? Eu também. Ei!